Oi gente, tudo bem? Meu nome é Asmin, hoje a gente vai aprender esse tápico que minha mãe fez, vamos aprender? Bem, vamos lá então. O que a gente vai começar a fazer é resto, gente. Tô usando o resto de duna, de linha duna, tá sobrando um pouquinho aqui, então é isso que eu vou fazer na minha filha. Vocês viram como ficou bonita? Minha filha é um pouco tímida, tá perdendo dentinhos, então ela fica maior tímida, tá bom? É, agulha, eu vou usar 4mm, essa é a 3, mas eu vou tá usando a 4mm, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui 4,5mm. Então, 4,5mm, 4. Eu vou usar então a 4mm. As cores é duna que eu tô usando, pode usar cleia, pode usar bela, pode usar... É... A qualquer uma linha você pode usar, só depende realmente do tamanho. A duna pra mim eu tô usando porque ela é grossa, né? Minha filha não vai usar sutiã e não amarece os seios, então não tem problema. E eu tô usando no celular também, por quê? Porque aqui tá o nosso gráfico. Na descrição do vídeo você encontra esse gráfico. E vamos lá começar então. A gente vai iniciar com 6 correntinhas. Eu quero destacar o rosa e deixar esses aqui no segundo plano, tá? Então, eu começo utilizando o rosa. Melhor. Deixa eu ver. Essa daqui não é duna não, gente. Essa aqui é barbante mesmo. 1, 2, deixa eu ver quantos fios tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 também. Então, eu vou começar pelo rosa. Vamos lá. Tenho aqui, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu ver. Colocar 8, 7, 8 correntinhas. Fecho o círculo, faço um ponto baixíssimo aqui, ok? Agora, eu subo. 1, 2, 3 correntinhas, dou a laçada. Aqui dentro eu venho e coloco um ponto alto, seguro na agulha. Segundo o terceiro ponto alto, venho, seguro na agulha. Agora, eu venho e puxo tudo. Fiz 3 pontos altos juntos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada que vou fazer novamente, mais 3 pontos altos juntos. 1, aguarda, 2, aguarda, mais 1, 3 e puxa tudo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laçou aqui dentro. 1, aguarda, 2, aguarda. Não, gente. Pode ser 6, peraí. Então, vamos começar aqui com 6 correntinhas, tá? Passa aqui. Vou utilizar a rosa, como eu disse. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aí, você sempre tem que estralar o dedo. Você também estrala? Ah, comenta aí. Eu quero saber se vocês também estralam ou é só eu que estralo o dedo. E isso, ele corte, eu estralo muito. Minha mãe fala que vocês vão ficar torto quando eu ficar velha. Eu já tô velha e meus dedos... Esse aqui tá um pouco torto. Vamos lá, então. Subo aqui 3 correntinhas, dou a laçada, dentro do círculo eu venho e coloco 1 ponto alto e seguro, 2 pontos altos e puxo tudo. Agora, eu faço 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Lacei, dentro do mesmo quadrado, coloco outro lote de 3 pontos altos juntos. 1, seguro a agulha, 2, seguro, mais 1, 3 e puxo tudo. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez. 4 correntinhas, dou a laçada aqui dentro. Pode fazer adulto? Claro que pode. Só não vou fazer mãe e filha, porque, gente, eu não teria coragem. Quer dizer, você coloca um... Você pode colocar um pano na frente, né? Mas só se fosse numa praia, na verdade. 1, 2, 3, 4. Lacei, aqui dentro eu vou colocar mais um lote de 3 pontos altos juntos. Aqui, faço mais 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas e fecho tudo aqui o nosso quadradinho. Então, quadradinho, ó. E agora, novamente, a cor rosa. Eu vou usar a cor rosa por 3 carreiras. Agora, daqui aonde eu tô... Deixa eu tirar daqui, porque vocês estão me tá desfocando, né? Pronto. Então, daqui aonde eu tô, eu venho aqui nesse espaço aqui, ó. Coloco um ponto baixíssimo. Subo aqui duas correntinhas. Dou a laçada. Aqui, eu coloco um ponto alto. Dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, eu dou a laçada. Coloco aqui e faço meio ponto alto. Puxo tudo. Entendeu, não? Não? Vou fazer de novo, então. Aqui dentro, eu venho e faço um ponto baixíssimo agora. Não, desculpa, não tem ponto baixíssimo, não. Agora, eu venho aqui onde eu estou. Faço uma correntinha. Dou a laçada. Aqui nesse outro espaço, eu venho, dou a laçada. Puxo a linha e puxo tudo. Meio ponto alto. Dou a laçada. Aqui dentro, eu vou colocar um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. O primeiro, você não fez meio ponto alto? Então, uma coisa. Laçada, entra, puxa e puxa tudo. Mais uma vez. Uma correntinha, laçou, meio ponto alto. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Mais um, cinco. Opa, cinco. E mais um meio ponto alto. Puxa tudo. Mais uma correntinha. Mais uma vez. Meio ponto alto. Laçou cinco pontos altos, sendo ele um, dois, três, quatro. Tá bom, sim? Um, quatro. Mais uma vez, cinco. E agora, mais um meio ponto alto. Laçou, vem, puxa tudo. Uma correntinha. E aqui, ó. Um, dois. Eu faço meu ponto baixíssimo na segunda correntinha. Aqui. Assim mesmo tá ficando, ó. Agora, eu vou fazer mais uma carreira. Vamos lá? Daqui aonde eu estou, eu caminho com ponto baixíssimo até terceiro ponto alto, não ponto baixíssimo. Não, nem um meio ponto alto. Você conta um, dois, três. Aqui, ó. Um, dois, mais um, três. Daqui onde você tá, você faz uma correntinha só. Dá a laçada. Aqui não ficou o espaço de uma correntinha? Você vem aqui e vai colocar um ponto alto, outro ponto alto e mais um ponto alto. Três pontos altos. Faz três correntinhas. Laça. Aqui no espaço, você vai colocar novamente um ponto alto. Deixa eu ir lá no chão. Dois pontos altos e mais um. Três. Tá formando o nosso cantinho. Faço agora uma correntinha. Aqui, ó. Pelo meio ponto alto. Um. Um, dois, três. Na quarta, quarto ponto aqui, você vem e faz um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha novamente. Laça. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar três pontos altos. Duas, três correntinhas e mais três pontos altos. Aí, você faz uma correntinha. Conta um, dois, três, quatro pontos baixíssimo. Ok? Aí, você faz uma correntinha. Laça. Aqui dentro, três pontos altos. Um. Dois. Três. Faz três correntinhas. Laça. Aqui dentro, você coloca mais três pontos altos. Vocês vão ver que tá ficando, ó. Quase um quadrado. Aqui, você faz uma correntinha. Um, dois, três, quatro pontos baixíssimo. Uma correntinha. Laça. E aqui. Um. Dois. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais. Três. Pontos. Altos. Aí, aqui onde você começou fazendo um ponto baixíssimo, você encaminhou, você termina no meio fazendo um ponto baixíssimo. Então, ficou assim, ó. Legal, né? Gostei. Agora, você vai pra segunda parte. Que cor que você quer aqui? Você vai querer a mescla? Vai querer azul? Vai querer a verde? Eu vou de mescla. Então, aqui você arremata. Deixa a linha aqui, pra você puxar depois. Eu arremato assim, tá? Arremato assim, em termos, né? Porque assim, tem que fazer uma colinha aqui pra... Cola tecido pra esconder. Tá? Agora, você vai pegar a cor mescla, emenda aqui no cantinho, tá? Emenda aqui, ó. No cantinho do seu quadrado. Aí, você vai fazer aqui. Sua linha. Fazer o que, o que aqui? O que, o que aqui? Vai fazer três correntinhas. Um, dois, três. Vai dar a laçada. Vai colocar mais dois pontos altos. Não liga pra essas aqui, não, ó. Depois, você cola. Coloca uma colinha quente, que isso aqui vai sumir. Um, colinha quente não. Cola de tecido, tá? Um, dois, três. Por que cola quente não, queima? Por que cola quente? Pode machucar o seu menino, só a criança. Tem que ser algo delicado. Três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. Agora, é a hora que você vai estar definindo o busto do seu, da sua criança ou do seu adulto, tá? Então, você vai fazer várias carreiras até chegar no limite do busto da sua criança. Então, vai fazer aqui uma correntinha, laça. Aqui, você não deixou, fez uma correntinha? Aqui, você vai colocar três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, laçou no outro espaço. Um, dois, mais uma vez, três. Mais uma correntinha. Laçou aqui no canto. Você vai colocar três pontos altos. Um, dois, três. Vai colocar três correntinhas. Laça e no mesmo espaço, você vai colocar um, dois, três pontos altos. O que você fez aqui agora, você vai fazer aqui, vai fazer aqui e vai fazer aqui. Aí, a gente volta. Vamos lá? Bem, fiz o meu quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir o tamanho. Aí, aqui, daqui pra frente, é você. Sim, simplesmente você. Por quê? Porque daqui, ó, você vai arrematar. Coloca essa linha aqui pra dentro. Tá? Colocou a linha pra dentro. Beleza? Feito. Troca. Que cor que você quer agora? O verde? Ou esse? Ou o rosa de novo? Então, você vai definir as suas carreiras, a quantidade de carreira, até atingir o peitoral da sua filha ou da sua cliente. Vamos lá? Bem, a minha filha, ela tem sete anos. Eu medi nela o quadrado. Então, essa parte aqui vai ficar na parte de cima, como se fosse até a altura do pescoço, mais ou menos. E aqui vai ser a lateral do corpo. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daqui pra cá, eu vou definir a minha largura, que eu vou diminuindo. Isso aqui é uma base. Isso aqui vai ser fixo. Não vai mudar. Tá bom? Não será mudado. Mas, mas, informo já que vai diminuir. Então, eu vou virar o quadrado assim. Vou fazer a emenda seguindo a minha paleta de cores, tá? Fiz o colorido, agora é verde. De quantas carreiras eu fiz aqui, depois de ter feito esse miolo aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Se você tá usando linha mais fina, você vai ter que fazer o comprimento maior, tá bom? Eu tô usando uma linha mais grossa, por isso que deu cinco. Mas, você acha que vai dar uns oito, dez. Bom? Vamos fazer a emenda. Aqui, onde eu estou, tá? Eu vou subir três correntinhas. Um, dois, mais um, três. Vou dar a laçada. E aqui, eu vou colocar dois, três. Três pontos altos. Não lique pra isso, que isso aqui a gente esconde depois, né? Vamos deixar isso aparecendo, claro. Daqui onde eu estou, eu faço uma correntinha, laço, venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, mais um, três. Eu vou precisar fazer seis vezes. Fiz duas, eu faço uma correntinha no próximo espaço. Mais três. Um, dois. Mais um, três. Uma correntinha, laçou. Um, dois. Mais um, três. Uma correntinha, laçou. Um, dois. Mais um. Um, três. Estão ficando um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais um, gente. Seis. São seis, tá? É um padrão seis? Não. Não é um padrão seis. Porque, às vezes, a sua cliente, né, pode ser que seja uma outra forma. Pode ser que seja mais, né? Seja um adulto, aí tem que ser mais de seis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Daqui onde você tá, você vai dar a laçada, vai dar a outra laçada e vai fazer aqui, ó. Dois pontos, um ponto alto duplo. Por que isso, Keila? Você vai definir agora aqui a subida. Aqui você pega e faz... Um, dois, três, quatro correntinhas. Vira o seu trabalho. Dá a laçada. E aqui você faz o quê? Coloca os três pontos altos. Um. Desculpa, gente. Não vai fazer isso, não. Porque aqui você já muda de linha. A não ser que você não queira mudar de linha. Mas aqui, você já muda de linha. Então, aqui, na verdade, você arremata. Como eu quero mudar de linha, deixar tudo colorido. Eu aqui, eu arremato. Pego a cor agora, é a cor azul. Pego a cor azul. Viro o meu trabalho e faço a emenda aqui. Aonde você ia continuar, você faz a emenda. Olha aí, eu já ensinando coisa errada, ó. Então, daqui onde eu estou, eu subo três correntinhas. Que é uma, duas, três correntinhas. Mais uma, quatro. Dou a laçada e aqui eu venho e faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha. Um, dois, três. Uma correntinha. No espaço. Um, dois, mais um, três. Uma correntinha. Mais um. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma correntinha. Mais um. Um, dois, três. Uma correntinha. E, para firmar aqui, um ponto alto. Aqui, você arremata. Vira o seu trabalho. Aqui, você vai continuar. Qual que é a cor agora? É a rosa. Pega a rosa. Aqui, onde você colocou um ponto alto, você vai pegar o espaço. Estou vendo aqui o espaço. E vai fazer aqui três pontos altos. Então, eu já te ensinei como você vai e como você vem. E faz a emenda. Então, aqui você vai fazer um, dois, três. Aqui, no espaço, você vai colocar três pontos altos. Um, dois e três. Agora, com esse, uma correntinha. Três. Um, dois. Mais um. Três. Uma correntinha. Mais um. Um. Dois. Mais um. Três. Uma correntinha. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Um. Dois. Só que você está diminuindo. Três. Lembre-se, daqui pra frente, você que vai fazer, tá? Então, lembre-se que aqui, ó, você está diminuindo. Então, aqui você vai dar uma, duas laçadas. Laçada, no espaço, você vem e faz um ponto alto duplo. Se você quiser, não coloca no espaço, não. Coloca aqui na, nesse, nesse, nessa correntinha aqui, né? Que, na verdade, você fez correntinhas, né? Isso dá duas laçadas. Na primeira correntinha aqui, ou dá uma laçada só. Vai depender aí do seu, você está fazendo, ó. Uma correntinha, não. Uma correntinha aqui, não parece que é divisão. Duas laçadas, na primeira correntinha, então, aqui, você vem e executa o ponto alto duplo. Arremata. Keila, não entendi. Bem, se você não entendeu, é a mesma coisa que nós fizemos aqui na primeira carreira. Dá uma voltadinha no vídeo, que é o mesmo que eu fiz aqui. E agora, Keila, você vai fazer o mesmo que você fez no azul. Até ficar quanto, Keila? Até a largura da sua criança. Se a sua criança for magrinha, não vai adiantar você fazer, se vai sobrar um, não vai adiantar. Então, vê a largura da sua criança e depois a gente volta. Vamos lá? Ah, passa a mesma quantidade daqui, a mesma quantidade do outro lado. Vamos lá? Bem, aqui está já o nosso top. Quase, tá? Eu vou, eu já fiz esse lado. Agora, eu vou fazer o outro lado. Aqui, foi o que eu citei pra vocês, ó. Essa base você mantém, uma vez é três pontos altos, outra é um ponto alto. Então, essa aqui tem que manter reta. Então, ela é reta. Depois a gente vai tirar tudo isso daqui ou esconder, tá? Então, essa aqui tem que manter reta. Essa aqui você diminui. Quando eu ensinei pra vocês. Então, você já fez um lado. Agora, você vai fazer o outro lado. Se você quiser fazer uma, duas cores só, gente, o efeito é lindo. Lindo, lindo, lindo. Duas, uma cor só. Então, vai depender realmente da sua criatividade aí, tá bom? Estou aqui agora na minha última emenda. Eu vou fazer o quê? Eu vou emendar aqui a linha. E aqui, ó, a anterior eu fiz um ponto alto, né? Nessa agora, eu faço três pontos altos aqui. Então, aqui eu venho, faço a emenda. Aqui é, ó, um, dois, três correntinhas. Laço aqui dentro, eu venho e coloco um ponto alto, dois pontos altos. Então, ficou três pontos altos aqui. Daqui eu já dou a laçada, outra laçada e faço aqui o meu ponto alto duplo. Daqui, eu, sendo somente uma sequência de três pontos altos, na próxima que você vai virar, você vai usar ele mesmo. Você não troca, tá bom? Por quê? Você vai fazer uma correntinha, duas correntinhas e três correntinhas. Vira o trabalho. Virou o seu trabalho, você vai fazer o quê aqui? Vai dar a laçada. No próximo ponto alto, você vai colocar um ponto alto e segura na agulha. Outro ponto alto de base, você vem e coloca outro ponto alto e segura na agulha. Laçou no último, na terceira correntinha, você coloca e faz um ponto alto. Tá tudo na agulha? Vem e puxa tudo. Ok? Agora, é uma sequência de... Aqui, eu fiz por... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Fiz quatorze vezes que eu vou ensinar pra você agora. Um adulto, queima? Um adulto é mais, é mais, dobra, gera 28. Porque as costas do adulto, ela é mais larga. Então, aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas. Dou a laçada. Aqui mesmo, no meio, eu venho e faço um ponto alto, seguro na agulha. Outro ponto alto, seguro na agulha. Tá os três aqui? Agora, eu venho e puxo tudo. Mais três correntinhas. Laçou no mesmo local. Um ponto alto, seguro na agulha. Novamente, posto ponto alto. Agora, vem e puxa tudo. Você está fazendo uma sequência de três pontos altos juntos. Você está fazendo essa sequência. Vai fazer isso pro quatorze vezes o infantil, o vinte e oito, no adulto. E eu já volto, tá bom? Bem, agora você vai pegar a cor que sobrou, na verdade. Tá bom? Porque aqui, ó, eu ia fazer de tudo de rosa aqui. Só que o meu rosa não vai dar. Tá? Então, eu vou guardar ele aqui. Pra uma próxima que eu for usar, o verde também vai dar. O que eu tenho sobrando aqui mais, é o azul. Eu tenho até dois, ó. Um e meio. Então, vou começar pela metade já. Então, daqui, ó. Exatamente daqui. Que são esses últimos três pontos altos aqui. Você vai pegar e vai emendar o fio aqui. E vai fazer o que eu vou fazer em toda a sua volta aqui, ó. Em toda a sua extensão. Até a parte de baixo. Tá bom? Então, aqui você vai pegar a emenda. Vai emendar bem aqui no cantinho. Ok? E vai fazer isso que eu vou explicar pra vocês agora. Que é três correntinhas. Sendo ela uma, duas e mais uma, três. Dá a laçada. No mesmo local, você vai colocar um ponto alto. Outro ponto alto. Então, você vai colocar aqui três pontos altos. Dá um espacinho. Eu acho que três pontos altos é muito, ó. Três pontos altos é muito. Só coloca dois pontos altos, tá bom? Só dois. Então, aqui você vem, desce, faz um ponto baixíssimo. Desce, sobe, um, dois, três. Laçou no mesmo local, você coloca outro ponto alto. Vem aqui, desce. Ponto baixíssimo. Mais uma vez. Um, dois, três. Laçou no mesmo local aqui, ó. Outro ponto alto. Aí você já vai escondendo esses fios que estão aqui, ó. Desce com ponto baixíssimo. Se você quiser descer pra não ficar andando, se quiser descer, quando você for fazer o ponto baixíssimo, você pegar um ponto fixo, ó. Pega um ponto fixo. Pra o ponto não ficar andando, ao invés de você pegar no espaço, tá? Três correntinhas. Laça outro ponto alto no mesmo local. Desce no ponto fixo aqui, ó. Você pega e faz um ponto, um ponto baixíssimo. E assim você vai fazendo, vai ficar assim, dessa forma. Você vai fazer em todas as voltas, toda a volta, toda a volta. Chegou aqui, você passa pra cá pro ponto baixíssimo, faz toda a parte de baixo. Vamos lá? Olha aqui, tá quase pronto. Quase, quase. Isso é infantil. Adulto, eu já expliquei no início do vídeo, como é que vocês vão fazer na medida. Mas, basicamente, é igual. Agora, com o azul mesmo, eu não sei se eu vou com o rosa igual aqui, ou se eu vou com o azul até aqui. Vamos com o rosa, né? Também não sei se o rosa vai dar, ó. Esse é o porém. E se o rosa não der, tem pouco. Basicamente, você vai fazer a emenda aqui. Eu vou tentar fazer com o rosa, se não der, eu desmanjo. Pra ficar igual, né? Então, você vai pegar a emenda aqui, não vai dar. Não vai dar mesmo. E o que você fez aqui, que foi 14 aqui, você vai fazer aqui também. Se você achar muito grosso pra colocar atrás do pescoço, você diminui, faz apenas com dois. Tá? Com dois pontos altos. Então, você vai fazer dois pontos altos. Sobe aqui, faz três correntinhas. Uma, duas, três. Dá a laçada, coloca outro assim. Faz com dois, só. Depois, você faz três correntinhas novamente. Dá a laçada, vem aqui no mesmo ponto e faz outro ponto. Aí, em vez de você fazer aqui 14, igual vocês têm feito. Faça 24. 24 vezes aqui, 24 vezes aqui, aí a gente acabou. Aí, acabou o trabalho, nosso top tá pronto. Vamos lá, então? Bem, essa é a Yasmin que vocês viram no início. E essa, e esse, na verdade, é o nosso top de crochê. Dá uma viradinha, Yasmin. Isso, olha só como ficou. Esse é o modelo infantil, mas como eu expliquei, se você ficou até o final do vídeo, você aprendeu também a fazer o adulto, ok? Então, olha, pronta pra praia, Yasmin? Pronta pra praia? Pra piscina? Sim! Bora lá, então, minha gente. Vamos fazer? Até a próxima. Não se esqueça, compartilhe, deixe seus comentários, ative o sininho e compartilhe bem. Vocês compartilhem Arte Quiliquina. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!